A religião está presente na vida de Ivone, bem mais do que apenas os artigos que decoram a casa. A fé em Deus já ajudou esta católica fervorosa a enfrentar muitos momentos difíceis e até mesmo encarar a morte. Aos 63 anos e pesando 64 quilos, a dona de casa tem agora uma vida bem diferente de antes. Desde criança, Ivone lutava contra o sobrepeso. Já a adulta chegou a pesar mais de 100 quilos e a obesidade mórbida veio acompanhada de vários e graves problemas de saúde. A vida toda eu senti que eu tinha tendência para engordar, fazer muita coisa, mas eu não... e sempre engordando. Aí foi que eu fui morar em Brasília, quando eu cheguei em Brasília eu tinha um problema de saúde, coração, aquelas coisas todas. Então o médico disse que tudo era por causa da gordura. Aí comecei a fazer tratamento. Graças a Deus eu perdi, fiquei bem, fiquei tranquila, mas comecei a engordar de novo. Aí vim-me embora para Marabá, chegando em Marabá, é bom lá, é um lugar pequeno, é muito churrasco, muita coisa assim, muita... Aí comecei a engordar de novo. Aí depois eu vi que não tinha mais condição de emagrecer, eu caminhava muito, eu deixava de comer tanta coisa e não conseguia perder peso. Em 2007, Dona Ivone resolveu acabar com o sofrimento. Ela decidiu fazer uma cirurgia de redução de estômago. O procedimento durou cerca de quatro horas e foi considerado um sucesso pelos médicos. Mas o que ninguém esperava era que horas depois uma parada cardíaca marcasse o início de uma luta pela vida, o que incluiu dois dias de coma induzido. A cirurgia dela transcorreu muito tranquilamente, cirurgia boa, foi feita uma pele dural primeiro, depois anestesia geral. Acabou a cirurgia, acordou muito bem, estubada, respirando espontaneamente, consciente, orientada. Foi levada à UTI, porque é uma rotina da nossa equipe. E levada à UTI já recebendo a visita do marido, muitas horas, quatro horas depois da cirurgia, já bem acordada, recebendo a visita do marido. Na hora da visita, parada respiratória e a seguir, parada cardíaca. Ela foi imediatamente reanimada, imediatamente assistida, imediatamente o coração dela voltou a bater e ela voltou a respirar pelos aparelhos. Ocorrem acidentes, pacientes têm complicações, etc. Mas você pode minimizar isso se você tiver muita fé, trabalhar no hospital que tem uma grande estrutura, com equipe de experiência, com bom material, sempre se preparar bem psicologicamente, tecnicamente. E a fé é um componente maior que entra regendo tudo isso, é o que eu acredito. Enquanto esteve inconsciente, Dona Ivone conta que teve um sonho intrigante. Eu lembro assim, como eu tivesse saído do hospital e caminhasse para a rua. Mas quando eu chegava para sair na rua, apareceu uma parede enorme para mim, que eu não tive como passar para o lado de lá. Eu fiquei, olhava para um lado e não via ninguém, olhar para o outro lado e não via ninguém. Eu só via aquela rua branca, sem casa, sem nada, aquela coisa esquisita, silenciosa, uma coisa assim que não tinha explicação. De repente eu olhava para trás. Quando eu olhava para trás, eu via a minha família passando, meus irmãos chorando. A minha mãe já tinha falecido, eu não dava para eu ver ela toda porque ela já tinha falecido. Mas eu tinha assim, como se visse as pernas dela, alguma coisa que eu percebesse que era a minha mãe. E depois eu não lembro mais. Eu passei dez minutos, coração parado, né? Então eu comecei a trabalhar para ver se meu coração funcionava. Acho que na hora que eu deixei de ver, porque eu acho que quando meu coração voltou, né, devia ser meu espírito que estava ali já, né? Aí ele voltou, aí também, pronto, fiquei sem, daí não lembro mais de nada. Para esta mulher, a fé foi fundamental para que ela saísse da situação crítica em que estava. Foi Deus, porque, olha, Deus, ele, como o meu médico disse mesmo, Dona Ivone, Deus levou a senhora e ele devolveu a senhora para nós. Eu fiquei muito feliz, agradeci muito a Deus. Quem viveu todo este drama de perto foi seu Raimundo Souza. A relação de 41 anos, baseada no respeito, companheirismo e cumplicidade, não poderia terminar de maneira tão trágica. Depois do episódio, este militar aposentado só tem uma certeza. Apenas um milagre poderia ter trazido de volta a vida de Ivone, que parecia perdida. Eu sei que ela teve um infarto e ficou praticamente morta, né? Deus que ajudou mesmo aqui. Eu acredito que foi um milagre. Hoje, mesmo depois de ganhar a guerra pela vida, Ivone tende a aprender a conviver com algumas sequelas. A mais difícil, talvez seja a de não conseguir lembrar fatos recentes. A memória está comprometida. Fiquei esquecida há muito tempo. Eu sei que, eu lembro assim que os médicos iam lá na minha casa, lá. E às vezes eu entrava e não sabia quem era. Não lembrava fazer bolo, fazia bolo para aniversário, bolo para casamento. E não consegui mais fazer, porque eu não lembrava mais nada, mas com a ajuda de um, ajuda da minha nora, ajuda do vizinho, revista que meu marido compra para eu ler, né? Já estou fazendo o vatapá que antes eu fazia e depois eu não lembrei mais, eu não lembrei mais, agora já estou começando a fazer. Aos poucos, Dona Ivone começa a superar as dificuldades e encarar a vida com alegria. E é claro, muita fé. Depois que viu a morte bem de perto, ela começou a valorizar mesmo as pequenas coisas da vida. E o velho ditado, talvez seja o responsável por toda esta vitória. Sem Deus a gente não é nada, mas não é mesmo, né? Sem Deus, né? Porque o que aconteceu comigo, quando que eu pensei um dia passar? A gente pensa que pode os outros passarem, mas a gente não vai passar, né? Legenda por Sônia Ruberti